Está começando agora a transmissão da terceiro dia da Assembleia Nacional do Partido de Pirata. Show! Deixa o microfone ficar um lá no microfone, né? Ou o cabo está ruim ou... Primeira coisa que a gente está fazendo é arrumar no microfone. Bom, então enquanto vocês arrumam o microfone, antes de tudo, boa tarde a todos, para nós iniciarmos os trabalhos efetivamente. E eu queria começar um pouquinho para vocês, para explicar um modelo, que é o primeiro, é a primeira experiência brasileira de democracia direta legislativa. Que é algo que nós buscamos há algum tempo, mas até então, embora existam terrorizações pelo mundo, existam formas, nós ainda não montamos o nosso meio. E em Curitiba, no que a gente vive, república é ironia. Eu não gosto desse nome, mas tá. Mas, diante de todos os absurdos políticos que a gente conviveu lá no local, no nível nacional, nós percebemos que precisávamos fazer alguma coisa. Que não fosse simplesmente uma disputa de poder, mas que modificasse paradigmaticamente a realidade do que vivemos. Na verdade, nós ponderamos que, simplesmente, discutindo, uma massa, realizar na prática, a diferença de poder, um projeto de iniciativa, que os nossos senadores da República de Política, falam por quê? Porque a política está criando algo que pudesse ser... Muita gente usando, tá chovendo. ...primeira experiência. Então, a gente chegou no senso de que, se fosse realmente diferente de estudar modelos no mundo, de desenvolvimento, a gente chegou num mecanismo chamado mandato cidadão, que, inclusive, encontra brechas. ...da participação política democrática. Como fazer um mandato, um mandato que, quase, de dinheiro, não usava um sabitinho, estrutura nenhuma, mas não interferia coletivamente, ...de logística. E quem vai determinar quais projetos de lei, como ver a gabinete, é o próprio Conselhos, também, setoriais, de ter um aplicativo, que, inclusive, nós já desenvolvemos lá, chamado Politiquei, para que também exista a democracia digital, agentes comunitários que vão até a casa das pessoas. Então, não adianta nós, simplesmente, criarmos espaços para o povo vir. Tem gente que não tem condição de se engajar politicamente, ou... ...de que eles estariam o tempo inteiro sob possibilidade de um dança e melhora para constituir essa coletividade desse mandato que seria um, um apenas, na Câmara Municipal de Curitiba, dos 38 vereadores, e que não tinha, também, o intuito de salvar o mundo, mas que formaria completamente a política brasileira, que, até então, é personalista, é baseado no poder, como é do partido. Porque se o povo vai determinar o que partiu, só que as estruturas móveis, de participação... Ele foi todo coletivizado. A escolha do partido, a escolha do candidato, quais plataformas nós usaríamos, como nós nos comportaríamos, como seria o material, o que que nós decidiríamos como o dia-a-dia, em si, e tinham, pelo menos, 600 multiplicadores que participaram desse processo. E, durante a nossa equipe, passaram 80 pessoas, 80 pessoas que não receberam um centavo para que isso aconteça. Simplesmente porque acreditavam no ideal a participação social do tempo. Um meio que se enviesa na voz de dificuldade democrática do Estado e encontrou uma forma de dar voz de voz. Nós, 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 ali no chão, tem um Macbook ali, é só tirar. assim, é só tirar. 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 O que é isso?